Os deputados fazem o registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matérias conselhadas na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Eu fiz a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, prestando informações relativas aos requerimentos 3.793, 3.794, 3.795, 8.127, 8.210. Oficio da Copasa, prestando informações relativas ao requerimento 3.806, 2023. Oficio do Instituto Estadual de Florestas, prestando informações relativas ao requerimento 7.871, de 2024. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais dizem os relatores, projeto de lei 2.194 e 2.403, 2024, ambos em turno único, deputada Bela Gonçalves, 2.082, 2024, em turno único, deputado Noraldino Júnior. A presidência avocou a relatoria do projeto de lei 2.246, 2024, em turno único. Passa a segunda fase do dia, e compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 2.246, 2024, em turno único, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que declara a Utidade Pública Associação Protetora dos Animais, Bicho Bacana, concede ao município de Maniuaçu. Sou relator da matéria, opino pela aprovação do projeto, da forma original. Em discussão, projeto, inserça a discussão, em votação, projeto de lei, pelo processo nominal, como voto, deputado grego da Fundação. Favorável, presidente. Como voto, deputado João Magalhães. Sim, senhor presidente. Eu também voto sim, aprovado o projeto de lei. Passa a terceira fase da ordem do dia, e compreende recebimentos com sua votação e proposições da comissão, sobre a mesa e requerimentos. 11.031, 2024, do deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública, em conjunto com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater a repactuação dos termos de transação de ajustamento de conduta de Mariana, que tem como objetivo reparar danos causados pelo rompimento da barragem mineradora Samarco. Requerimento 11.057, 2024, deputado Abela Gonçalves. A deputada que subscreve, requer que seja encaminhado a SEMAD, a FEAM, pedido de providências para que proceda a anulação da licença ambiental simplificada, expedida no processo 43.059, 2021, a favor do empreendimento central geradora eólica, gameleiras. Requerimento 11.058, 2024, deputada Abela Gonçalves. A deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública, debater o processo de licenciamento ambiental e aspectos socioambientais do Parque Eólico, do empreendimento central gerador eólicas gameleiras, nos municípios de Santo Antônio do Retiro, Espinosa e Monte Azul. Requerimento de comissão 11.059, 2024, deputada Abela Gonçalves. A deputada que subscreve, requer que seja encaminhado a SEMAD, a presidente da FEAM, pedindo informações sobre o licenciamento ambiental geradora eólica, gameleiras, no município de Santo Antônio do Retiro, Espinosa e Monte Azul. Cópia completa do procedimento, informações detalhadas sobre os critérios locacionais. A presidência recebe os requerimentos, coloque em votação, em votação os requerimentos, deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, relatório final da reunião da Assembleia Fiscaliza, prestação de conta, primeiro ciclo de 2024, realizado em 20 de junho. A presidência determina o encaminhamento à mesa da Assembleia para a publicação nos termos do artigo 9º da Deliberação 20705-2019. O presidente agradece a presença do deputado João Magalhães, deputado grego, e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima visita a ser realizada nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, no município de Piuim, na Cachoeira da Belinha, e para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.